A placa tá dando ali o camisa número 6 do Palmeiras, enquanto que na verdade quem tá desabado lá no gramado pedindo pra ser substituído é o Imperuno, então só aguardar ali pra ver se houve alguma falha aí na placa. É porque o 6, como diria o Padre Quevedo, não existe, não existe o 6. A menos que a gente esteja descobrindo que teve uma falha aí na placa, né? A menos que a gente descobri que 3 mais 3 do 33 do Imperuno é igual a 6, entendeu? Eu não sei se tem o botão da camisa do 3 aí, deve tá com defesa, eu quero dizer, quanto que é 3 mais 3? É 6. Essa conta você faz, Nuri? Eu não sou bom de conta, mas 3 mais 3 eu ainda sei. É você mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo, é você mesmo, tá tudo certo. Ai, ai, então tá entrando aí o Benjamim em relação ao Flamengo, São Paulo que amanhã encara o esporte do Recife, no estádio do Morumbi, parar pro cruzamento, com o C20 desviou e aí a bola bateu na mão do marido do Caio Jorge. O Alan vai embora e o Alan, uma partida em que ele teve dificuldades, Maurício Noréga. Não fez um bom jogo, o Imperuno, sofreu muito, errou no lance do primeiro gol. Fazendo sua estreia pelo Verdão aí, o chileno Kucevic, chegou a toa pela equipe sub-20 do Real Madrid. Na Libertadores, o Alan Imperuno tá escrito com a camisa 6. Mano, o Brasileirão é 33, é mais 3, mais 3 é 6, deu tudo certo, deu tudo certo. Olha o Marinho, arranca, invade a grande área, travado por baixo, escanteio para a equipe do Santos. Santos com 11, Palmeiras com 10 jogadores em campo, já estamos nos acréscimos, o jogo vai em tese até 52. O Soteudo vai para a cobrança, o Peixe no finalzinho, busca o terceiro gol, busca o gol da vitória. Autorizado o Soteudo, cavadinha para a grande área, a defesa atira, olha a sobra do Pará, bate cruzado, ela explode do Kucevic. E se perde pela linha lateral, mas o jogo já estava parado aí com posição de... O jogador do Santos realmente adiantado ali, e participou da disputa da bola, né? Era o Lucas Veríssimo, por isso a Neuza... O Santos tenta aproveitar a vantagem numérica, se manda para o ataque. Laércio disputa lá em cima, Caio Jorge tenta o toque, afasta o Kucevic, vamos ver a segunda bola. É do Palmeiras, e aí a falta do Laércio em cima do Luan, que assumiu a abraçadeira aí de Capitão do Verdão.